O uso capião de terras que fazem divisa com rodovias, é possível? Tem gente que me manda esse tipo de pergunta e eu parei para estudar hoje e é sobre isso que eu quero falar com você. Vamos lá? Antes de entrar na questão do imóvel que faz divisa com a rodovia, é interessante você saber uma coisa. A faixa de domínio daquela rodovia não é só a pista. A faixa de domínio pode ser o canteiro, pode ser uma área de escape, pode ser uma pista de rolamento, pode ser um aterro, área de drenagem, enfim. Tudo que é considerado faixa de domínio não pode uso capião. Ela pertence à rodovia. Mas como eu sei o que é faixa de domínio e o que não é? Os limites dessa faixa de domínio vão estar no projeto executivo da rodovia. E aonde eu vejo esse projeto? Normalmente é no decreto de desapropriação. É um decreto-lei que determina a desapropriação para a utilidade pública. É lá que você vai saber todo o projeto e se o imóvel que você tem a posse e quer o usucapir pertence ou não. Além da faixa de domínio, é interessante você entender que tem as áreas, vem do latim nom a edificandi, eu não gosto de falar a palavra difícil aqui, vocês sabem, que são as áreas que não são permitidas construções. Nessas áreas que não são permitidas construções, elas podem fazer limite com a rodovia e com a faixa de domínio e podem ou não ser usucapidas. Ou seja, tudo vai depender desse projeto que eu falei para você, desse projeto do decreto-lei de utilidade pública. Então, assim, posso usucapir terras que fazem divisa com rodovias? Depende. Se for faixa de domínio, não. Se for área que não pode ser edificada, mesmo não podendo ser edificada, você pode usucapir, porque a área não edificada, essa área, ela pode ser pública. Se for pública, você não pode edificar, que é considerado nenhum imóvel público pode ser usucapido. Mas, se essa terra for terra, uma terra particular, de particulares, de pessoas, aí sim, você pode usucapir. Aí a questão vai ser não mais a análise se pode usucapir ou não, e sim se pode edificar ou não. Se puder edificar, ótimo. Você vai usucapir, vai pegar, tem a posse, você vai construir o que você quiser depois de regularizar esse imóvel. Se não puder edificar, você pode plantar, pode usar de pasto, pode usar de uma outra forma. Tá bom? Gostou do vídeo de hoje? Curte e compartilha. Eu tenho uma série de vídeos sobre o usucapião aqui, dá uma olhada aí. O usucapião extrajudicial, judicial, os tipos de usucapião. Então, é interessante se você estiver procurando sobre essa matéria. Eu tenho algumas coisas aqui no canal e de uma maneira bem simples como a de hoje. Visando mais a questão informativa do que a questão do direito propriamente dito. Tá bom? Aqui eu falo de direito sem juridiquês. Gostou? Curta, compartilha e, se você é novo, ajuda a gente a continuar a crescer. Nossa nova meta é 30 mil. Dá uma força aí. Se inscreve e ativa a notificação. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.